Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Beleza galera? Mais um vídeo pra vocês aqui. Pessoal, dessa vez eu tô aqui com um alternador aqui. Esse alternador aqui pessoal é do EcoSport. É o famoso alternador americano. É um... O rapaz me ligou, disse que o carro tava na oficina, só que... É... O problema no alternador... É... Os profissionais aqui, no caso, não mexia com esse tipo de alternador. Porque disse que é um alternador americano e tal, aquele negócio todo. E me perguntou se eu fazia manutenção, reparo, nesse tipo de alternador. Falei que sim. É... Moro em Serra, aqui em Espírito Santo. Saí daqui, fui em Vitória buscar alternador. E... Chegando lá, o rapaz da oficina perguntou se eu... Se eu mexia com um alternador, arranque. Falei, mexo, faço reparo. Falei, mas só que esse daqui o sistema é diferente. Americano. Falei, não. Mas mexo também. É porque eu não costumo mexer em outros aí, nacional. Mas esse daqui eu não costumo mexer. Falei, não. Mas eu mexo em qualquer tipo de alternador. Inclusive até alternador de caminhão aqui. Sprinter. Já mexi e mexo, né? Se aparecer. Pessoal, esse alternador... A funcionalidade dele é a mesma dos outros. De você pegar um gol, um palho. Mesma coisa. Porta-escova. Escovinha no coletor. É... Gera... 14 volts. No caso, tem que gerar 14 volts. É a mesma coisa. É... Qual o cuidado aqui que você tem que tomar... É na hora de você estar desmontando. É o único segredo. Aqui ele. Esse... Ele aqui no caso. Ele tem uns parafusos muito pequenininhos. É... Deixa eu encaixar mais ou menos. Só para você ter uma noção. Ele tem uns parafusos muito pequenininhos aqui. Esse... 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 Esse suporte aqui da escovinha. Ele fica encaixado. Ele fica encaixado aqui, ó. Nessa base aqui. Aí você tira... Essas... Essas polquinhas aqui. Porque elas são bem pequenininhas, ó. São bem pequenininhas. E com cuidado para você não estar torcendo e rebentando... Esse... Esse... Esse fio, né. Que... Que faz aqui a... A... A coleta aqui... Do alternador. Faz o contato ali na escovinha. E... Aí do lado aqui também tem o outro. E aí quando você terminar de soltar... Esse aqui não precisa. Eu vi aqui que... Alguém tentou... Talvez... Pelo que eu estou vendo aqui tenha tentado soltar. Mas também não tinha necessidade. Então realmente dá para ver que a pessoa que foi mexer... Não... Não sabia realmente. Não conseguiu mexer. Esse parafusinho aqui não tem necessidade de soltar ele. Desse fio azul. Só o lado do vermelho. E os demais das laterais. Aqui pessoal... É o seguinte. Você terminou de... De soltar aqui as laterais deles. Tá? Os parafusinhos. Esse suporte aqui, ó. Você vai fazer o que? Você vai vir aqui com a... Com a chave de fenda, ó. Colocar embaixo. Aqui, ó. E vai... Força para cima. Ele vai desencaixar. E vai sair aqui o porta-escova. Pessoal... Até o meu ver aqui... Qual é o problema desse alternador? O problema desse alternador... É o regulador de voltagem. Não exatamente... O corpo do regulador de voltagem. Mas aqui... As escovinhas... Os carvãozinhos que você pode ver aqui, ó. Que estão bem gastos. Então... Eles é mais ou menos desse tamanho. E... Já chegou aí... Praticamente aí no fim aí. Beleza, pessoal? Então... Fica essa dica para você aí... É... No caso do alternador aí... Do export... Seu alternador... Todo alternador americano e tal... Para você que está iniciando... Ou para você também que tem uma oficina... Mas nunca pegou... Não tem segredo... É... O segredo, na verdade, aqui... É o cuidado que você tem que tomar... Na questão da desmontagem aqui... Do... Do regulador... E... É... Fazer o teste depois... Se caso... Essa... Essas escovas estiverem grandes... Então... Provavelmente vai ser um outro problema aí... Pode ser que no corpo do regulador de voltagem... Queima aqui por dentro... Tem uma placa aqui... Ou também... Pode ser aí... A placa de diodo que está com algum problema... Mas no meu ver aqui... Até então... É a escova aqui... Beleza pessoal... Fica essa dica aí... Para vocês aí... Que for pegar... Não tem mistério... Não precisa de ficar com cisma de pegar alternador... Para fazer... Para fazer manutenção... É bem simples... É bem simples... Beleza pessoal... Fica essa dica aí... Gostou do vídeo... Dê o like... Quem não for inscrito... Se inscreva no canal... Qualquer dúvida pessoal... Manda no comentário... E tamo junto... Pessoal... Lembrando... Que eu estou com... Um outro canal... É... O outro canal... O nome é... Quero ser eletricista... E... Peço a vocês aí... Que assistiu o vídeo... Que foi inscrito... Ou que não foi mesmo inscrito no canal... Se inscreva nesse canal... E logo após... Se inscreva no outro... Peço aí então... A ajuda de vocês aí... Beleza pessoal... Tamo junto... Valeu... Até a próxima...